BMW lança a terceira geração da super esportiva S1000RR. A moto é fabricada em Manaus. Confira! A terceira geração da super esportiva BMW Motorradia Nova S1000RR acaba de ser lançada e chegou nas concessionárias autorizadas da marca no país. A moto esportiva é produzida na fábrica do BMW Group em Manaus, que contou com investimentos adicionais de cerca de 5 milhões de reais para a produção do modelo. Assim que o país passar por essa fase da pandemia, o cliente poderá agendar a visita concessionária para conhecer de perto a nova S1000RR, que conta com três anos de garantia de fábrica. Originalmente lançada em 2009, a BMW S1000RR chega à nova geração completamente renovada, mais leve, potente e tecnológica, com componentes internos individualmente reprojetados e aprimoramentos aplicados ao quadro, ao conjunto da suspensão e aos sistemas eletrônicos de assistência à pilotagem. A nova BMW S1000RR supera a barreira dos 200 cavalos. 4 quilos mais leve, o novíssimo propulsor de 4 cilindros em linha e alto desempenho desenvolve 207 cavalos a 13.500 RPM e 113 Nm de torque máximo. O segredo para esta performance é a versatilidade da nova tecnologia BMW Shift Can, que permite extrair máxima potência e torque, não apenas em faixas altas de rotação. Desde o lançamento da primeira geração há 11 anos, o visual revolucionário e sofisticado fez da BMW S1000RR uma máquina cobiçada. Nesta nova geração, o desenho foi retrabalhado nos mínimos detalhes, de modo a deixá-la ainda mais impressionante por onde passa e capaz de, mais uma vez, ditar as tendências em termos de estilo de sua categoria. O novo chassi da BMW S1000RR contribuiu em quase 50% na redução total do peso da motocicleta. Outra tecnologia de destaque da nova S1000RR é o novo layout do quadro, visivelmente mais leve e que também oferece mais liberdade de movimento devido ao melhor fechamento dos joelhos.